Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras que decidiram escolher um caminho aí diferente da maioria, reinventaram sua carreira para viver com mais qualidade de vida. E o convidado de hoje é o Gustavo Gammt, empreendedor e especialista em inteligência social. Então ele vai falar aí como foi a sua jornada de reinvenção para chegar até onde chegou hoje com a empresa Social Games 7, a High Brand, onde ele vem ajudando milhares de homens a desenvolverem mais autoestima, seja através da sedução, mas também com outras áreas relacionadas ao desenvolvimento pessoal para conseguirem ter esse impacto com mais segurança, com mais confiança em diversas áreas da vida. Também na parte de relacionamentos interpessoais, intrapessoais, mas também com seus negócios, apresentações, o que for. Então fica comigo nesse talk, foi super interessante, o Gammt vai compartilhar aí a sua jornada, mas com certeza vários toques e habilidades aí para te ajudar na sua reinvenção. Mas se você é novo por aqui, dá o seu like e se inscreve no canal para que você não perca nenhum episódio no futuro. Então sem mais delongas, bora para o talk. Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma edição do Lifehacker Talks e hoje eu tenho a honra de estar com o Gambit. Gambit, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado irmão, uma honra, te agradecer pelo convite. O cara que está fazendo um trabalho bem diferenciado, fiquei bem feliz, vamos ver para onde vai esse talk. Top, valeu. Então vamos lá, eu gosto de conversar sempre aqui, começar a conversa perguntando sobre as suas paixões. O que te leva aí a ser um homem apaixonado pela vida hoje? Cara, acho que eu consegui hoje juntar meus propósitos de vida, minhas paixões com o meu trabalho. Então hoje em termos de trabalho, o que eu mais curto fazer é a linha da inteligência social, uma coisa que eu estudei a vida inteira por mim mesmo, né? Já contei muito a história de como eu comecei e a galera me vê hoje como um cara que fala legal e tudo mais, tem uma eloquência, mas eu não era necessariamente assim, né? Então com 17 anos eu comecei meus estudos aí do desenvolvimento social atrelados à atração, sedução, porque eu era um cara muito tímido. Eu nunca fui um cara tipo introvertido, eu sempre fui extrovertido, eu gostava de falar, mas não necessariamente eu tinha a habilidade de falar de uma forma envolvente e tal. E principalmente com as mulheres eu sentia que eu tinha uma trava muito grande. Cara, quando era pra conversar com uma mina, tipo, ficava completamente travado. Então eu fui estudar isso, né? Fui estudar isso em 2009 eu comecei a estudar. E aí conheci o Mistry, que é um dos meus maiores mentores e tal. E aí anos depois, jamais imaginei que eu fosse trabalhar com isso. E anos depois, quando eu cansei do sistema, cansei do mundo corporativo, e falei, cara, vou jogar meu jogo aqui. E entrei numa linha de desenvolvimento pessoal, me veio essa coisa de, cara, empreender, empreender. Porra, com o que eu vou empreender? E aí foi justamente com a minha paixão, que era esse estudo do desenvolvimento social. Daí veio a Social, que é a primeira empresa que fala sobre inteligência social mais voltada pra relacionamentos, pros homens, pro cara ficar mais atraente, a sedução e tudo mais. E aí de um ano, um ano e meio pra cá, eu percebi que eu tava curtindo muito também a inteligência social voltada pra negócios. Então assim, no caso do desenvolvimento social pra relacionamentos, foi primeiro muita teoria, tipo, estudei, estudei, estudei. Depois eu levei um bom tempo pra ir pra prática, aí fui pra prática, fui masterizando e só depois eu inventei, né, de criar um negócio nisso. Já a inteligência social de vendas de negócios foi o contrário. A gente fez na prática, a gente foi criando negócios pra social, foi se conectando com a galera, fazendo networking e tal. De repente eu comecei a ver uma galera batendo na minha porta, tipo, cara, como é que vocês estão fazendo esses resultados aí? Tipo, quero fazer também. E aí veio a ideia de abrir a Highbran, que é a empresa que, tipo, ensina as vendas pra galera, né, ensina toda essa parte da inteligência social pra você vender, pra você ter resultados, né, e aí a gente criou a Highbran. Então foi mais ou menos assim que rolou. E acho que essa é a minha paixão hoje, cara. Meu propósito maior de vida, ele é um pouco complexo, assim, ele é uma coisa meio que eu sinto que eu vou mexer muito com o sistema ainda. Tipo, tô novo, né, não cheguei aí nos 30 ainda, mas eu sinto que é uma caminhada entre os 30 e os 40, então eu vou estar fazendo uma coisa muito nessa linha, assim, tipo, uma comunidade espiritual, uma parada que vai, tipo, dar uma chacoalhada no sistema. E pra isso, cara, você precisa conhecer muita gente, você precisa ter uma visibilidade, você precisa ter impacto na sociedade, você precisa ter dinheiro pra balançar o sistema. Então é o que eu tô fazendo hoje, tô procurando me conectar com pessoas, impactar pessoas, acumular grana, pra poder lá na frente fazer o meu propósito maior, que é mais ou menos nessa linha. Roda, animal, animal. Agora me fala quando você cruza com a mãe de um amigo seu da escola na rua e ela te pergunta, nossa, quanto tempo, Gustavo, como é que você tá, o que você tá fazendo da vida? O que você responde pra ela? Cara, eu falo que eu tô bem pra caralho, e eu tô empreendendo, né, eu me tornei um empreendedor da área de inteligência social, é mais ou menos isso, né, porque quando a gente entra muito a fundo, assim, até na própria parte da social, é meio chocante, às vezes a galera não entende muito bem, você precisa contextualizar muito, então a não ser que seja alguém que realmente queira entender, é muito nessa linha, tipo, cara, eu virei um empreendedor e no meio da inteligência social, assim, de comunicação. Perfeito. E me explica um pouquinho melhor o termo inteligência social, que talvez tenha uma galera que ainda não tenha muito conhecimento, né, pra você explicar de forma bem clara, aí pra um leigo, o que é inteligência social? Perfeito. Ah, então, é um termo um pouco comum, né, na verdade, se você pega os estudos de inteligência, você tem a teoria, por exemplo, da sete inteligências múltiplas, e não são teorias que falam sobre inteligência social. Então, assim, pra mim a inteligência social, ela tá no meio da inteligência interpessoal, como você se relaciona com as pessoas, e a inteligência intrapessoal, como você se relaciona com você mesmo. E aí você se comunica pras pessoas. Então, o jogo dessas duas inteligências, mais, obviamente, inteligência emocional e tal, tudo isso tá atrelado à inteligência social. Então, o que é inteligência social? É você trabalhar, o próprio nome já diz, inteligência, né, é você colocar a questão racional, né, então você faz um jogo entre consciente e inconsciente, e você trabalha, você aprende técnicas de forma consciente pra se comunicar melhor, pra falar melhor, aí você começa a entender, cara, que tipo de impacto você tem quando usa uma estratégia X ou Y quando você se comunica, você vai entender gatilhos mentais, você vai entender um pouco de programação neurolinguística, você vai entender, enfim, tudo que tá em volta disso, acho que tudo isso permeia a inteligência social, que é um termo que eu passei a usar de uns dois anos pra cá, e eu vi que depois até a galera da minha indústria, assim, também começou a usar muito isso, então, tipo, hoje eu meio que me considero como um especialista em inteligência social que envolve tudo isso, você se comunicar melhor, falar melhor, pro que você quiser, tipo, pra, cara, é relacionamentos com mulheres, é relacionamento com as pessoas, é relacionamento com o teu cliente, né, acho que é mais ou menos nessa linha. Animal, animal. E me diz, qual o grande problema no mundo que você tá tentando resolver hoje com as suas iniciativas? Cara, acho que são vários problemas, na real, eu acho que o primeiro problema, assim, em termos de comunicação, muitas vezes as pessoas sabem o que elas querem, mas elas não sabem comunicar isso de uma forma realmente inteligente, então, aí quem tem inteligência social? É você levar a inteligência pra tua forma de se socializar, de se relacionar com as pessoas, então, eu vejo que hoje isso já é um problema, no caso dos homens, existem vários pequenos problemas que eu fui procurando resolver, fui procurando criar soluções com a social, então, por exemplo, tem o lance da timidez, que eu vi que era o maior problema do cara, é tipo paciente zero, não tem nada pra trás disso, que é o cara que não consegue se relacionar, é o cara que não consegue se comunicar, é o cara que muitas vezes, ele, porra, ele nem se enxerga como um cara de valor, então, às vezes, ele tá ali no ambiente normal dele, conversando com os amigos, ele é um cara, na hora que ele vai chegar numa mina, ele é um outro cara, que, tipo, ele olha pra mina como se a mina estivesse aqui, ele tá aqui, então, esse foi o primeiro problema que eu procurei ajudar os caras a resolverem com o projeto vencendo a rejeição, que hoje a gente já tem, acho que, mais de 3 mil alunos dele, aí veio o Metro Games, que é, basicamente, um pouco de tudo da comunicação social do cara ali, é como ele se enxerga, é o inner game dele, a autoestima dele, a forma como ele se vê de verdade, e como ele se expressa, e é uma outra coisa que a gente procurou solucionar, o cara porra encontrar o valor dele, pra ele poder gerar valor pras pessoas, porque, cara, se você não vê valor em você mesmo, você não gera valor pras pessoas, e aí, uma outra tecla que eu venho batendo muito é a própria questão de gerar valor, que eu vejo que hoje, assim, já tá meio prostituído, isso, tipo, ah, gerar valor, gerar valor, mas o cara vai muito numa linha do, tipo assim, onde eu vou bater na porta dos caras que tem bastante seguidor, o cara que tem algo a me oferecer, e eu vou tentar me conectar com esse cara, e porra, isso não é geração de valor, então as pessoas que eu me conectei na vida sempre foi numa linha do tipo, cara, como que eu posso gerar valor pra ela, primariamente, eu vou gerar valor pra esse cara, e depois, sei lá na frente, eu ganhar alguma coisa, beleza, porque eu já vou estar ganhando só de gerar valor pro cara, eu vou me masterizar fazendo isso, então hoje a gente pega os negócios que a gente tem na High Grant, que são vários associados, são vários caras que, porra, tem uma puta alcance, Instagram grande, canal no YouTube grande, e todos eles eu conheci, não ter motivo tipo, cara, vamos fazer negócio comigo, não foi assim, foi tipo, cara, vamos gravar alguma coisa pro meu canal, vamos tipo, apresentar você pra minha audiência, pro meu público, e o cara se sente acolhido, o cara vê que é maneiro, e depois veio o lance de criar negócio, então acho que é muita coisa assim que a gente tá atuando, são N soluções que a gente vem criando. Foda, muito bom, eu acho que você tá numa direção, você mistura desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento social, que eu acho que é algo que você trabalha também, que é muito importante na sociedade hoje, que é essa questão do empoderamento, da questão de desenvolver a autoestima, e isso pode te levar pra diversas frentes, como você falou, pra negócios, pra relacionamentos, pra mulheres, pra conquista, pra sedução, e muitas vezes as pessoas podem confundir e banalizar um pouco o trabalho por detrás, porque você tem níveis de awareness, de consciência em relação ao trabalho que tá sendo feito, que se você não vai lá na base mesmo, acaba sendo algo superficial e não duradouro, né? Então, eu queria entender com você nessa questão da superficialidade e da profundidade, porque você pode ensinar técnicas superficiais, simples, pras pessoas conseguirem com hacks, né? Se comunicar melhor, trabalhar num approach melhor, mas se você não vai na base, é difícil ter uma mudança sustentável, né? Como que você equilibra esses dois níveis aí na transformação da galera que você vem ajudando? Sim. O conteúdo mais específico que a gente atua hoje, ele tá realmente bem ligado à inteligência social. A gente fala muito sobre, por exemplo, como que ele se comunica, como ele fala de uma forma melhor, e às vezes, obviamente, tem técnicas envolvidas isso também, dá um hack aqui, a gente fica atento naquilo aqui. Então, tem muito desse conteúdo do relacionamento em si. Só que, por exemplo, quando eu fui dar os treinamentos da social, o que eu talvez não tinha tanta consciência é que pra eu chegar onde eu tava ali, tinha uns seis, sete, oito anos de trabalho interno diário. Então, quando o cara vinha fazer um treinamento comigo, por exemplo, ele ia aprender muito da comunicação em si, qual é a comunicação atraente? O que eu posso falar, o que eu posso fazer pra atrair uma mulher? E eu via que na hora da prática, por exemplo, eu rodei o Brasil inteiro levando os caras pra balada. Então, o cara no final de semana ia pro Rio, depois ia pra Curitiba, e aí eu chegava na hora de dar o treinamento e eu vi que às vezes o cara não conseguia nem chegar na mina. Então, se você não consegue chegar na mina, você não vai falar nada, você não vai, não tem técnica, não tem nenhum tipo de vertente de comunicação que eu posso te ensinar, porque simplesmente você não chega nela. E aí eu percebi isso, então foi por isso que eu criei o Ensino a Rejeição. Então, o primeiro contexto do Ensino a Rejeição é tipo, cara, já faz o Ensino a Rejeição na frente, pra você chegar aqui se valorizando mais, você chegar aqui já numa consciência onde você consegue se comunicar com as pessoas pra quando a gente sentar aqui na mesa e trocar uma ideia de passar a comunicação, você vai conseguir levar isso pra prática. Então, muitas vezes eu via que o cara chegava aqui com uma curta expectativa e era tanto conteúdo que a gente passava e o cara chegava na hora e simplesmente, tipo, travava. Entendeu? Então, esse era um desafio. Então, eu acho que é muito importante você equilibrar isso, mas eu acho que, pô, tem bons parceiros, tem boas pessoas que trabalham isso de uma forma mais forte hoje na indústria e que eu acho legal pra caramba recomendar aos caras. Talvez um cara que vai fazer um trabalho mais forte de autoestima, um trabalho mais forte de desenvolvimento pessoal mesmo, que eu procuro trabalhar. Já dei vários treinamentos de imersão aqui onde o cara, tipo, meu, se muda pro meu apartamento ele vem morar quatro dias comigo. a gente fica os dois primeiros dias só falando sobre isso, só falando sobre o cara se valorizar mais, a cabeça dele, a gente vai entrar em como ele construiu o ser social dele, qual foi a relação dele com a família dele, com o pai, com a mãe e tudo mais. E aí depois, porra, mudar talvez a forma como ele se enxerga, o corpo dele, uma roupa dele, tudo coisas que vão fazer o cara se sentir melhor pra lá na frente quando ele chegar na hora de, porra, seja numa balada, seja numa palestra que ele vai dar, seja numa reunião de fechamento com o cliente, ele vai estar mais firme, mais forte pra poder usar a comunicação. Mas não é um conteúdo que eu trabalho a fundo hoje nos vídeos, as coisas que a gente faz, realmente é esse outro lado, é fazer o cara chegar um pouco mais pronto pra trabalhar. E se não chegar, ele vai ter, de toda forma, ele vai ter o valor gerado ali e vai chamar a atenção dele que ele fala, porra, pra eu poder levar isso pra um outro nível eu também preciso me cuidar internamente. Foda. Top. Agora me fala, que eu imagino que quando você faz esse trabalho mais profundo com a galera, como você falou aí, imersões e tal, deve muita coisa focar da infância, do passado. Eu queria saber de você também, qual memória da infância ou algum acontecimento assim, você lembra que teve uma grande influência hoje no que você faz? Memória da infância que tenha um reflexo no que eu faço. Acho que são mais memórias, cara, de tipo de adolescência, mais memórias do tipo o cara que já tá numa idade onde os brothers, os amigos já tão se relacionando mais, onde os caras ali da sala de aula são mais respeitados, onde às vezes já tão tendo um relacionamento ou já tão tendo uma vida sexual ativa e eu não era um desses caras. Então as memórias que eu tenho na real de colégio assim, tipo ensino médio, quando você já tá numa idade mais onde os papos já são tipo quem você tá pegando e pá, tipo saca, você tá ali com a mina e tal e eu era o cara que nunca tava, tipo eu era o cara que tentava contar umas histórias ali pra me incluir no meio da galera, mas não era esse cara. Então acho que são mais essas memórias que eu tenho assim, tipo eu fui um cara muito privado de contato social na minha infância barra adolescência, tipo pais empresários, né, do ramo de comércio, que estavam sempre fora de casa, então eu não tinha nenhum vô, nenhuma avó, perdi todos muito cedo, então eu meio que ia me criando meio que sozinho ali, sabe, tinha uns pais que eram muito presentes no sentido de, por exemplo, me davam uma puta educação, pagaram educação privada a vida toda pra mim, mas não estavam tão presentes ali no dia a dia, a gente não tinha conversas, tipo, tinha um pai que, pô, e aí, transou, não transou, sabe colocar uma camisinha, tá precisando de alguma coisa, tal, tipo, eu tive pais muito fechados com relação a isso, e eu era o cara que não viajava nunca, era o cara que tinha um passeio do colégio, eu não ia, minha mãe simplesmente dava um jeito lá de eu não ir, toda uma insegurança, entendeu? Então eu fui muito privado desse contato social, dessas oportunidades de talvez fazer uma viagem e fazer alguma merda, que é uma coisa normal que todo moleque faz, entendeu? Então, tipo, eu não tive nada disso, tive zero contato com algo, com drogas, com qualquer coisa, em toda a minha infância, adolescência. Então eu senti que quando eu fiz o jump pra faculdade e eu conheci esse mundo do desenvolvimento social, tipo, foi no momento que eu já tava, cara, meio gritando internamente, esse porra, velho, não é possível que eu vou ser assim pra sempre, não é possível que, tipo, eu só vou ter amigos, que a gente tinha todo um bando de nerd e tal, que a gente fica trancado jogando videogame o final de semana inteiro, entendeu? Então foi um momento assim que tava já me incomodando mesmo, eu tinha amigos que era muito nessa pegada, galera mais nerd, galera que ficava jogando videogame ali e tal, e eu não queria isso, eu queria uma vida social. Então, tipo, esse desenvolvimento social foi um grito de liberdade pra mim, assim, saca? Eu tomei umas decisões meio malucas naquela época, tipo, fui pra carreira militar, que era uma parada que eu falei, meu, agora eu vou virar homem na raça, fui moleque a vida inteira, então agora, tipo, vou me obrigar a virar homem, tipo, passar fome e tal, então foi meio nessa onda, assim. Foda, agora me explica um pouquinho então desse período aí da sua carreira, da sua vida no exército, como é que, como é que foi, assim, quais foram os principais aprendizados que você teve, durante quanto tempo você passou por lá? Puta, cara, eu era um merda no exército, velho. Eu era um merda, tipo, eu continuava sendo um merda, assim, eu só fui obrigado a começar a entender um pouco mais, tipo, quando eu cheguei na carreira militar, que eu fiz o CPUR, né, a escola de formações de oficiais, já é uma outra vibe, ali, eu já, tipo, já tava lidando com uma galera, tipo, muitos, porra, cheios de experiências de vida, uma galera que a família toda tinha muita grana, o cara já viajou, conheceu o mundo, tal, então foi uma parada meio, assim, distante da minha realidade e eu sinto que no começo eu chamei uma atenção legal, principalmente dos meus, dos meus superiores, tipo, os comandantes, meu capitão, então o cara gostava de mim pra caramba, só que com os brothers, assim, de pelotão, eu também não tinha esse relacionamento, então, tipo, eu era meio merda, assim, chegou um momento que eu também comecei a ser zoado de novo, chegou um momento que eu comecei a, tipo, ser o cara que também não pegava ninguém, tinha uma namorada, tipo, namorada online, que ninguém sabia quem era, uma namorada virtual, então, cara, eu tive que engolir muita merda, assim, tipo, até os 18, 19 anos pra dar, pra dar esse jump, né, acho que a minha, essa minha formação de virada de cabeça foi passando por muito trauma, por muita coisa, onde, tipo, porra, no colégio, era um moleque que não pegava ninguém, que era meio zoado, que ficava fora do time de futebol, porque eu jogava mal pra caramba, futebol, tipo, porra, meu pai jogava muita bola, minha mãe foi profissional de salão, então, tipo, eu tive várias pressões, assim, saca, que eu não era esse estereótipo de homem, não era o moleque que jogava bem, não era o moleque que pegava mina, chegou no exército, também não era o cara que era atleta, não era o cara que, tipo, saca, que fazia mais barra, ou, então, eu tive vários estereótipos, assim, que iam me desvalorizando, que iam me fazendo ser enxergado pela sociedade como um cara de baixo valor, foi aí que eu acho que veio esse jump, assim, tipo, cara, chega, vou encontrar formas de ser um cara valorizado, óbvio que eu nunca imaginei que, porra, eu abri uma empresa disso, tipo, ia ser um cara que a galera ia chegar agora no YouTube todo dia, tipo, porra, mano, meu sonho ia ser que nem um game, mas pra mim ainda é meio maluco, saca? Mas hoje eu não penso muito nisso, assim, tô entrando na vibe da reflexão com você, mas eu prefiro nem pensar muito sobre infância, eu prefiro, tipo, não lembrar muito dessas coisas, porque pra mim são só, foi só lixo, que eu tive que mastigar, digerir, engolir, e transformar em combustível de mudança na minha vida. Perfeito, foda, e é isso, né, é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce como ser humano, e é legal isso, que você falou muito da questão do julgamento, né, que é uma das coisas mais tóxicas e nocivas, e o que impede muita gente de evoluir na vida é o medo do julgamento, né, o medo do que os outros vão achar, o medo do apontar de dedo e tal, e foi algo que você foi julgado durante um bom período, até que você teve esse chamado de não, chega, basta, foda-se todo mundo, agora é comigo aí, eu vou estudar, vou botar a cara, e vou mudar esse contexto, né, daí dá pra fazer o paralelo pra várias áreas da vida, pra carreira, pra relacionamento, pra o que for, né, que você teve essa força aí, de mudança, e foi algo que foi acumulando, porrada, 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 chegou uma hora, você deu, chega. Nisso, você usou várias ferramentas técnicas aí, pra te ajudar, nesse período de transição, e também, depois, nos novos ciclos, né, imagina que você é o cara, a gente tava conversando um pouquinho, e você estuda muito, você investe muito em você, no seu desenvolvimento, né, quais foram, assim, se você puder falar, o livro, ou, assim, o top 3 livros, que nesse período aí, de 8 anos, que você falou de estudo, de masterização, te fizeram evoluir mais, ou te deram mais conhecimento aí, pra você seguir em frente. Total. Cara, a gente tem fases, que certos livros foram me ajudando em certos momentos, eu acho que a minha grande transição, cara, ela tá muito ligada ao desenvolvimento social, tipo, a sedução, ao que eu aprendi na, na comunidade PUA, então, se eu tivesse que falar assim, o que mais me marcou, foi essa transição, não necessariamente são os livros, ou o conteúdo que mais me impacta hoje, e que me fez, tipo, despontar, talvez, como um empresário, um líder de pessoas nesse sentido, mas a minha maior transição foi assim, porque eu tenho essas cenas muito claras, tipo, o cara que foi X até o colégio, e aí ele descobriu, e não era um livro, eu descobri, na verdade, um DVD, que era o reality show, do Mystery, né, ele fez duas temporadas, na VH1, onde ele literalmente catava os caras que eram virjões, e tal, que eu me, tipo, resonate with, né, eu meio que ressoava, não sei se é essa palavra em português, com aqueles caras, tipo, porra, sou eu esses caras aí, e aquilo me impactou muito, tipo, eu tenho a cena, assim, de pegar aquele DVD, assistir o primeiro episódio, e falar, caralho, eu quero ser esse cara, isso foi uma transição de 17, mais 18 anos, onde eu tava, tipo, mudando do colégio pra faculdade, mudando do colégio pra carreira militar, então, na faculdade, na carreira militar, foi quando eu comecei a tentar despontar, então, foi que, como eu falei, eu entrei na facul, eu já, tipo, tinha uma outra personalidade, já comecei a ser um cara mais sociável, tal, mas ainda era muita teoria, cara, e pouca prática, ainda era, ainda, ainda era muito forte em minhas experiências emocionais negativas, ainda, tipo, duvidava muito de que isso era possível, então, no exército foi a mesma coisa, eu cheguei no começo, e era um cara que começou a, tipo assim, conhecer todo mundo, comecei a liderar o pelotão, e tal, comecei a chamar a atenção da galera, mas foi chegando um momento onde não sustentou, aquela autoimagem que eu tava tentando criar, e as minhas experiências emocionais, de um cara, porra, frustrado, um cara que só se fudeu, chegou um momento onde aquela imagem social, ela não se sustentou, então, ainda foram coisas que eu, porra, fui passando por problemas e tal, só quando veio a prática mesmo, cara, só quando veio, tipo, o lance de eu realmente começar a ter abundância com mulheres, e tudo mais, realmente, deixou de ser uma persona, uma máscara, e começou a ser mais eu, então, acho que foi mais ou menos nessa linha. Top, e é engraçado você falar isso, porque eu, durante, eu sou um consumidor muito frenético de podcast, e teve uma época que eu tava consumindo muito, um cara que se chama, ele tem um podcast que se chama Spirit Pig, e aí ele entrevista a galera, 20 minutos, meia hora, e no final você pede a recomendação de um livro, e aí, numa dessas, o cara recomendou o The Game, né, o, e aí ele explicando, porra, eu era casado e tal, mas aí minha mulher pegou lendo esse livro, e ela falou, cara, que porra é essa você tá lendo aí? Arte da Sedução e tal, mas depois ele contextualizou, que foi um dos livros de inteligência, eu não lembro se ele usou o termo inteligência social, mas ele falou de comunicação, de técnicas de autoestima, e approach, e neurolinguística e tal, que mais gerou valor na vida dele, era um PHD, sei lá o que e tal, eu falei, caralho, que interessante, e nunca tinha ouvido falar desse mundo do Speak Up Artist, né, depois você pode explicar um pouquinho melhor, cara, eu li o livro, eu falei, que isso, brother, existe um mundo, The Underground, a parte gigantesca, e que pouca gente conhece, assim, pouca gente, muita gente conhece, mas não é algo mainstream, não é algo que as pessoas estão conversando aí, em rodas, tipo, ficou meio que na bolha, e tinha todo esse lance da comunidade, meio que como se fosse uma seita, né, eu conheci isso em 2009, já não tava mais nesse nível de seita, que era, tipo, 2003, 2004, antes do The Game em si, e mesmo durante, ali, aquele período onde o livro estourou, onde o Mystery foi convidado pra, pra fazer o reality show, que, porra, tava na TV, tava no Game 1, mas ainda assim, a galera não levou a sério, a galera levou muito como uma palhaçada e tal, então, porque era uma coisa meio hollywoodiana mesmo, eles estavam num contexto Hollywood, então, tipo, não é que o cara precisava se vestir com uma cartola, e com um óculos de não sei o que, pra poder ser um cara atraente, mas aquilo dentro do contexto Hollywood, fazia muito sentido, e chamava muita atenção, então, pra mim foi a mesma coisa, tipo, eu descobri o DVD, assisti as duas temporadas, uma emendada na outra, do The Pink of Ores, e aí vieram os livros, acabei não te respondendo, mas o que eu falei, pra mim a grande virada de chave, foram meio que, os conteúdos de DVD, de vídeos, e aí óbvio, o primeiro livro que eu peguei, foi o Mystery Method, eu tenho aqui, gostei de pedir pro pessoal pegar, eu tenho ele autografado, pelo Mystery, a gente trabalhou junto, ele veio aqui pro Brasil, e só pra quem não conhece o Mystery, fala um pouquinho dele aí também, vamos lá, lembra pra mim os livros ali, pega o The Game, o Mystery Method, o The Pick of Ores, um dos livros ali, dos caras, o Mystery, cara, ele foi assim, meu maior mentor, nesse jump de, de um cara, um cara de baixo valor e tal, pra um cara que começou a estudar o lance da atração, da sedução, tipo, eu nem conhecia, por exemplo, programação neurolinguística, até conhecer esse contexto, e depois eu fui entender que tinha muito de PNL ali atrás, e tal, e tudo mais, então o Mystery Style, foram os caras que mais me inspiraram, o Mystery, ele é praticamente o cara que criou esse acrônimo, né, PUA, ele criou uma comunidade em cima disso, e aí o Style, foi o cara que, que popularizou através do The Game, que esse livro que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, esse primeiro livro aqui, peraí, não, ajuda aí, que eu tô com o dedo, tô com o dedo fodido, esse aqui é o livro, né, o The Game, então a Bíblia da Sedução, é literalmente uma Bíblia, né, douradona, assim e tal, o Style, ele escreveu esse livro, e esse livro virou um best-seller, então foi aí que a comunidade, literalmente, penetrando a sociedade secreta, dos PUA, e foi aí que, isso tomou uma, uma proporção diferente, e o Style, nesse livro, ele conta a história de como ele, era um cara também, de baixíssimo valor, era um cara que tipo, porra, tava sofrendo até profissionalmente, pra se encontrar, ele conhece o Míssel, ele vai fazer o treinamento presencial, ele passa a ser um cara mais atraente, e aí ele começa, tipo, toda a vida dele começa a fluir, né, ele vai trabalhar com o Míssel, eles viajam o mundo, dando esses treinamentos de sedução, e aí ele vira um puta autor foda, então até hoje, ele é escritor da Rolling Stones, ele é escritor do The New York Times, ele tem vários livros best-seller, e tudo mais, e no The Game, ele conta toda essa história, então ele conta muito a história do Mystery, né, que escreveu esses livros aqui, o mais famoso é o The Mystery Method, o Método Mystery, então tá até aqui o autógrafo do Mystery, aqui nos livros, a gente trabalhou junto, e eu tenho ele como um grande mentor, assim, acho que uma das coisas que, que eu acho, cara, que mais representa um homem de alto valor, é o lance da lealdade, é o lance de você ter gratidão, hoje eu vejo muita gente, que aprende muita coisa com as pessoas, e não fala com quem aprendeu, o cara toma como se esse conteúdo fosse dele, entendeu, as pessoas começam a achar que o cara criou, criou aquilo, então eu vejo muita gente assim, que às vezes o cara vem, fazer um treinamento comigo, de repente o cara tá usando a mesma corrente que a minha, o cara tá usando as mesmas roupas que eu e tal, o cara tá falando o meu lema por aí, não depois a gente sai, mas muitas vezes ele nem me referencia, ele nem fala que ele aprendeu isso comigo, e é uma coisa que eu acho, isso é uma característica de extremo baixo valor, eu acho que lealdade, umas coisas que mais me definem, assim, gratidão e lealdade, então eu sou um cara que fala muito, sobre com quem eu aprendi e tal, tipo, eu não tô me importando em fazer essa entrevista aqui, a minha história, eu não tenho problema de contar a história dos meus autores, os caras que se não fosse por eles, eu não estaria aqui, então o Mício Style, entre outros, né, o Tyler, da RCD e tal, entre outros, são caras que me inspiraram muito, nessa mudança, e esses foram os livros, cara, tipo, depois que eu, 17 pra 18 anos, peguei esse livro, li ele umas 10 vezes, só que pra botar na prática, brother, foi mais de um ano aí de medo, de, tipo, cara, de realmente ir pra uma balada, imagina o cara que, tipo, eu nunca saio de casa pra porra nenhuma, de repente você faz 18 anos, você não tem nenhum brother pra ir com você pra balada, e aí você vai, você não vai, então era, foi muito tempo, tipo, lendo o livro pra tentar colocar a parada em prática, mas é incrível, cara, tipo, e é isso, realmente existia uma comunidade secreta, que depois ela se popularizou, depois ela foi ridicularizada, depois ela virou uma puta polêmica, porque a galera começou a usar isso de uma forma ruim, como tudo que há, tipo, qualquer comunidade, tem boas práticas e más práticas, então, hoje eu vejo um preconceito em cima dessa sociedade aí, dessa comunidade, porque de fato, muita gente usou isso de uma forma agressiva, de forma manipulação, de uma forma escrota, de uma forma machista, e eu entendo, tipo, eu entendo todos os lados da coisa, assim, por isso que hoje eu acho que eu tenho a minha própria forma de ser, tipo, eu não tô nem no PUA, eu não tô no NoFap, eu não tô no MIG e tal, eu já li tudo isso, eu já entendi tudo isso, hoje eu acho que eu tô na minha própria parada, na minha própria comunidade, saca? Muito foda. Tá dando certo, tá dando certo. Foda. Cara, você falou de umas coisas interessantes, que, apesar de todo esse preconceito, superficialidade do tema, você tá mexendo com coisas, né, muito profundas em termos de medo, né, porque um dos maiores medos do ser humano é o medo da exposição, né, medo de falar em público, é o medo de superar. É o maior medo, né, e você ir lá e quebrar essa barreira e ir falar, seja com a mulher, seja pra mil pessoas na sua frente, é uma questão de um medo muito forte, né, e o medo é aquela emoção, que é uma das emoções básicas do ser humano, que dá continuidade a diversas outras emoções negativas, como a raiva, a inveja e tal, e você precisa de uma energia muito grande pra entrar em movimento e superar aquilo dali, né, e você falou que teve um momento de sabedoria sua, que é a sabedoria lida e ouvida, onde você escuta, lê muita coisa, que é a primeira etapa da sabedoria, mas sem fazer essa transição pra prática, não se torna sabedoria, é apenas conhecimento, né, então, a prática... Gera um overload, né, gera um overload e você trava mais ainda, você fica pior, na real, porque a história que eu conto não vem sendo a rejeição, tipo, eu era um cara que, porra, era aquele cara bundão, virgem e tal, tudo mais, aí quando rolou esse jump pra faculdade, pra exército, de repente eu era um cara que manjava pra caralho, tipo, em teoria, eu era o cara que dava dica pros caras, tipo, meu, você tem que fazer tal coisa, você tem que falar tal coisa, mas, porra, e o meu histórico, entendeu, tipo, eu era esse cara, só que do outro lado eu era um cara que tinha uma namorada virtual, que eu nunca nem tinha visto pessoalmente na vida, então a coisa, tipo, não existia uma coerência entre teoria e prática, não existia uma coerência entre o que eu sabia e o que eu fazia, e é hoje o que eu mais luto contra, tipo, eu vivo aquilo que eu prego, e eu prego aquilo que eu vivo, eu sou o cara que, pô, você vai dar o treinamento de sedução? Então, velho, eu sou esse cara aqui, magrelo, feio, mas que viajou o Brasil inteiro, mostrando pros caras como é que se faz na prática, entendeu, e, tipo, dando literalmente a cara, tapa, então foi por isso que em dois anos eu construí esse respeito todo, eu trouxe o vício pro Brasil, os caras sentaram por 15 anos, trazer o cara pro Brasil, e eu na primeira tentativa trouxe ele, a gente trabalhou junto, não trabalhei como um assistente dele, mas sim, trabalhamos conduzindo os treinamentos juntos, e eu acho que é isso, cara, a sabedoria tá exatamente nisso que você falou, é você ter um equilíbrio entre teoria e prática muito grande, eu vejo a galera que consome, 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 assiste, 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 lê, 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 mas não põe em prática, e aí você fica pior ainda com você, eu me sentia um porta, naquela época eu me sentia mais merda do que aos 17, porque eu sabia o que fazer e não fazia, então porra, era pior, cara. Pode crer, e esse é o problema de muitas frentes aí hoje, o problema que o coaching tá vivenciando é muito disso também, né, a galera vai, se forma, e aí não tem experiência, legitimidade na transformação, então é uma porrada de gente perdida na vida, que se apresenta tentando ajudar outros que estão mais perdidos ainda, então vira uma bola negativa aí de não geração de valor real, né, que acaba prejudicando como um todo quem tá fazendo um trabalho legal. É, mas isso é foda, cara, porque eu não acho que o cara, tipo, dorme em paz, velho, de verdade, eu tenho uma teoria que eu não acho que o cara encosta a cabeça no travesseiro e ele fica bem, pra eu abrir a social, foram vários anos penando, ajudando os caras, indo pra balada na prática, fazendo por mim, fazendo por brothers, fazendo de graça, pra um dia as próprias pessoas precificarem meu trabalho, eu acho que o empreendedor de alto nível, ele não precisa se preocupar em vender, na real ele precisa se preocupar em conseguir atender toda a demanda, então eu vejo que hoje as pessoas estão o tempo todo, cara, querem um pouquinho do seu tempo, tipo, é a DM toda hora e tal, então, cara, porra, como é que o cara encosta a cabeça no travesseiro, entendeu? Hoje a gente tem aqui com a High Brand, a gente assina várias pessoas, porra, são pessoas de contextos foda, assim, pessoas que impactam muita gente, é o cara, ator na TV, cantor, vários produtores de conteúdo, e como é que o cara vai sentar aqui, eu vou falar pra ele que eu vou fazer um negócio foda com ele, se eu não fiz por mim, entendeu? Então, a primeira coisa é a hora que o cara senta a bunda aqui, o cara, ó, deixa eu abrir pra você aqui, deixa eu abrir minha conta na Hotmart, deixa você ver o que eu fiz, eu fiz tanto, pô, se eu falei que eu fiz 400k, é 400k, tá aqui, o Tembro, entendeu? Não tem esse papo, tipo, eu entendo muito esse lance, assim, do coach, que quer ensinar o cara a ganhar dinheiro, mas vai embora a gente de metrô, tipo, o cara que quer ensinar a sedução, entender esse tipo de preconceito que rola, porque é de fato real, são pessoas hipócritas, são pessoas que, entendeu? O cara tá tentando surfar numa parada ali, que ele deveria fazer por ele, em primeiro lugar, até ele chegar lá, e depois se propor a ensinar pras pessoas. Perfeito. E agora me fala aí de... Foi mal. Me fala também agora de etapas da sua vida, você falou que tá aí na etapa 20, 30, né? E teve um período muito intenso aí, da sedução, de estar no jogo, na balada e tal, e agora você tá no momento, se eu não me engano, noivo, né? Então, momento aí de relacionamento e tal. Como é que você vê aí os próximos anos em relação ao negócio, essa transição, você sente que tá se reinventando? Como é que você tá nesse período? Cara, eu acho que eu não vejo nada, eu simplesmente vivo, assim, em termos de vida pessoal, em termos de negócios, eu tenho planos pra daqui seis meses, um ano, dois, cinco, dez, eu tenho os números muito claros, eu tenho tudo muito claro. Em termos de vida, cara, eu simplesmente sinto, entendeu? Então, eu não tenho essa preocupação de coerência mais, porque eu sempre deixo claro que é simplesmente o que tá acontecendo na minha vida, que nem a gente tava conversando ali nos bastidores, porra, um ano atrás, eu tava num nível de dieta, de cuidado com alimentação e tal, que era absurdamente insano, as pessoas não conseguiam acompanhar e ainda reclamavam, tipo, tinha minha família, caralho, o Gustavo não come nada, as paradas que ele come tudo diferente, às vezes um amigo que vinha me visitar em casa ficava com vergonha de pedir uma coxinha na minha frente e tal. Hoje eu tô num momento de alimentação mais tranquila, eu era um cara que, porra, por exemplo, tipo, eu não curto álcool, né, então a vida inteira eu não bebi. Hoje, a gente tá numa socialzinha aqui, eu não vejo problema de pegar uma cervejinha e tomar de vez em quando, entendeu? Então, sou um cara que às vezes pega um cigarro pra fumar, porque eu, assim, eu sou um cara muito aberto, muito tranquilo, eu não ligo mais pra esse tipo de julgamento, eu não tento formar uma imagem que precisa ser sustentada aqui pra 10 anos, entendeu? As pessoas vão julgar de qualquer forma, tem pessoas que todos os dias comentam no YouTube, cara, te amo, quero ser você, você é tipo o meu herói de vida, tem pessoas que comentam, cara, te odeio, você é ridículo, o que você faz é manipulação, você quer roubar o dinheiro das pessoas, a sociedade ela é assim, cara, eu acho que pra você ter sucesso na tua vida, você precisa ter uma clareza muito grande sobre o que você é, entendeu? E aí deixa as pessoas falarem. Então, na minha parte é isso, assim, eu vivi anos dourados na poligamia, onde eu defendia muito fortemente a poligamia, onde eu defendia muito o lance de você constituir relacionamento com várias mulheres, e eu fiz isso acontecer na prática. Quem viveu do meu lado, quem viu, tipo, cara, quem pagou treinamento, viu como era a minha vida, quem veio aqui na minha casa, viu como era, muitas vezes eu tava com duas mulheres ao mesmo tempo, e as duas, às vezes até se relacionando entre elas, ou zero ciúmes e tal, então eu vi que isso funcionou pra mim, entendeu? Hoje o que eu vejo é que eu quero constituir família, eu quero ser pai, encontrar uma pessoa que eu quero estar do lado dela, e tá tudo bem. Amanhã depois, cara, eu não sei, sabe, que eu falo isso, tipo, muito abertamente, eu sei o que eu sinto hoje, que é amor pra essa pessoa, que é vontade de ser pai, e tudo mais. Se daqui dois, três anos minha cabeça mudar de novo, tudo bem, velho, tipo, o ser humano tá, ele tem essa liberdade, dessa incoerência, entendeu? Ele tem essa liberdade da cabeça dele mudar, e ele ser quem ele quiser ser. Então eu não fico pregando pras pessoas hoje o que você deve ser ou não, sabe? Eu não fico cuspindo regras sobre o que você deve comer, o que você deve fazer da sua vida. As pessoas me procuram como um especialista, num ponto muito específico, que é a inteligência social. E eu só falo porque eu fiz. As pessoas só vêm aqui aprender sobre relacionamento, porque elas viram quem eu era, esse mesmo cara virgem, e de repente era um cara que tinha sete namorados ao mesmo tempo, e mulheres que todo mundo gostaria de se relacionar e tudo mais. As pessoas vêm aqui aprender a vender comigo, porque elas veem quais são os resultados que eu faço quando eu coloco um produto à venda, ou quando eu dou uma palestra, quando eu dou uma notoria. Então, cara, eu me limito a falar minimamente sobre aquilo que as pessoas estão me procurando. Como eu falei, acho que o empreendedor de sucesso, ele não é um cara que vai ficar preocupado com o que ele tem que vender, ou quando ele tem que precificar, saca? Ele é um cara que, muito pelo contrário, ele vai ter uma demanda tão grande, uma pressão tão grande de pessoas querendo as coisas, que ele vai conseguir encaixar isso na vida dele. Então, cara, em termos de vida, irmão, não sei, eu acho que hoje o que eu idealizo é que um dia eu vou estar morando numa comunidade espiritual muito linda, com uma galera muito foda, e todo mundo com liberdade de pensamento para ser o que quiser ser, mas até lá tem uma grande jornada pela frente aí, estou me preocupando com o dia de hoje, sacou? Foda. Isso aí, o momento de agora é o único que importa, o passado e o futuro é a ilusão. Muito bom. Então, Gamit, para a gente ir para a parte final aqui, o que é liberdade para você? O que é liberdade para mim? Cara, liberdade, independente de liberdade geográfica ou liberdade financeira, eu acho que a real liberdade é você ser quem você quer ser, você está em paz com as decisões que você toma. A partir do momento que você tem isso, porque você sempre vai estar dentro de algum sistema, você sempre vai ter regras, então, porra, você abre uma empresa, agora eu não trabalho mais para ninguém, então agora eu vou fazer o que eu quiser. Cara, pelo contrário, suas responsabilidades só aumentam, hoje eu tenho um público gigantesco, são milhões de pessoas, entre seguidores, entre alunos, entre responsabilidades indiretas que eu tenho com os meus outros associados e tal, eu tenho uma responsabilidade de um nível absurdo e eu tenho que responder por tudo isso, só que eu estou livre para fazer o que eu quiser, a partir do momento que eu não quiser mais esse aqui do negócio, eu simplesmente dou um pausa, a partir do momento que eu não fizer mais sentido, então é isso, acho que liberdade real é você saber quem você é, você não ter hipocrisia com relação a isso, eu sou um cara que fala livremente sobre o que eu acredito e também não estou preocupado se amanhã eu mudar de opinião, vou ter essa mesma liberdade, acho que as pessoas têm que ser livres para isso, cara, você defende, sei lá, maconha, sim, não, seja muito claro, não seja uma pessoa na câmera e outra nos bastidores, acho que essa é a liberdade real, você vai ser amado por um, você vai ser odiado por outros, não se preocupe em conquistar a admiração de todo mundo e ser amado por todo mundo porque essa utopia não existe, acho que liberdade é isso, você saber, você pode ser quem você quiser e está tudo bem, saca? Top. E o que é a verdadeira riqueza para você? O que é a verdadeira riqueza? Acho que a verdadeira riqueza, cara, é legado, é você saber que o que você fez teve um impacto muito grande na vida das pessoas, acho que essa é a maior riqueza do ser humano, filosoficamente falando e até um pouco espiritualmente falando, eu acredito que a gente já vem para cá, para esse mundo, com uma série de planos, uma série de coisas que a gente meio que se comprometeu lá do outro lado a fazer e a riqueza está nisso, cara, está na tua evolução individual e na evolução coletiva, acho que esse é o meu maior propósito hoje, é ajudar no despertar coletivo de mentes e obviamente o meu despertar coletivo de mentes junto, porque eu sou um cara completamente, tipo, cara, não sei nada, brother, sobre nada ainda, só estou começando, então acho que a riqueza é essa, você sabe que você tem muito a evoluir, que você pode contribuir com a evolução das pessoas que estão ao teu lado, se eu me ver assim, um exercício que eu fiz muito quando eu peguei para ler Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, você falou dos livros, então acho que hoje em termos de negócio é impossível não falar o quanto livros como Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes me impactou, ou Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill, enfim, N livros de Napoleon Hill, Stephen Covey, Robert Greene, e aí por aí vai, e eu fiz muito esse exercício comigo, de cara, quando eu morrer, o que eu quero que eu esteja sendo lembrado, não quero ser lembrado como artista, não quero ser lembrado como o cara que estava ali no Spotlight, o cara que falou para um monte de gente, eu quero ser lembrado como o cara que construiu um legado, então é isso que para mim é a real riqueza, você deixar um legado para a humanidade, como a gente fala desses caras hoje, a gente fala de um Napoleon Hill, por exemplo, o cara deixou um legado incrível para a humanidade, acho que é essa a hora. Se você pudesse também falar uma frase para estar lá no outdoor, na lua, inspirando a população todos os dias, que frase seria essa? Engraçado, porque eu tenho pelo menos umas 30 frases no meu mural, que eu acordo de manhã e todos os dias eu visualizo todas, então, uma frase que talvez resuma tudo isso. Pô, é difícil. Tem os lemas das empresas hoje, o Know The Play Inside, por exemplo, da Sujo, que está aqui, essa frase é muito forte, eu acho que eu fui muito inspirado quando eu fiz essa frase, e acho que é mais ou menos nessa linha, você saber quem você é, ou você pelo menos descobrir quem você é diariamente, seria algo nessa linha, talvez eu não consiga colocar numa frase muito específica agora, mas seria alguma coisa do tipo, cara, descubra o seu ser diariamente, trabalhe no seu ser diariamente, algo nessa pegada. Perfeito, perfeito. Gambit, animal, obrigado por compartilhar a história, sabedoria aí com a galera, e para quem quer mergulhar ainda mais no mundo do Gambit, da Social, onde que pode te encontrar aí, qual a melhor forma de mergulhar em tudo que você vem oferecendo? Cara, não sei se é bom me seguir não, hein? Cuidado com o que você vai achar aí, se você me seguir, brother. Cara, a gente tem os canais hoje, das empresas, a gente tem o canal da Social, se você colocar SG7 no YouTube, a gente está chegando a quase 100 mil inscritos no canal da Social, e aí tem as outras mídias, Instagram e tal, eu abri o meu próprio canal no YouTube pessoal recentemente, Gustavo Gambit, tem o meu Instagram, arroba o Gustavo Gambit, tem vários lugares aí onde vira e mexe, eu coloco alguma coisinha sobre minha vida, e é mais ou menos nessa linha, como tu pode falar para a gata, cara, minha mãe falou para eu seguir meus sonhos, então estou te seguindo, sabe? Segue aí, que vai, não sei se vai ser um sonho, se vai ser um pesadelo, vai ser meio devaneio, meio loucura, mas é isso, eu gosto de gente louca, e eu só trabalho com gente louca, que é toda gente louca que está aqui com o Rio hoje, é mais ou menos essa linha, me segue aí se você estiver afim de se descobrir junto comigo. Top, top, cara, animal, obrigado, vou botar os links aí todos na bio também, e é isso, vamos trocando ideia aí, estamos juntos nessa jornada de despertar de consciência, e valeu, parabéns aí pelas conquistas. Cara, gratidão demais pelo carinho, como eu te falei ali no começo do nosso talk, às vezes para mim é até difícil de ressoar, às vezes eu fico me perguntando, cara, o que eu fiz para estar no meio de tanta gente foda, então para mim, legal para caralho estar num talk com um cara que empreende há sei lá quanto tempo, um cara que foi campeão mundial de vôlei, é uma galera muito maneira que a gente vai se conectando, então para mim é sempre uma honra, um aprendizado estar com vocês, obrigado pelo convite. Tamo junto, valeu. Valeu. E aí, curtiu essa conversa com o Gambit? Animal, né? Puta empreendedor aí com bastantes ideias inovadoras e um propósito legal de ajudar vários homens aí nessa jornada de maior autoestima, de maior empreendimento, de maior confiança para realmente desenvolver a sua inteligência social em diversas áreas da vida. Espero que tenha curtido, então vai lá, dá o seu like, compartilha esse podcast com o máximo de pessoas aí, com amigos que você acredita que possa gerar valor e se você gosta de conversas inspiradoras como essa, dá uma olhada aí nos outros episódios porque tem muita gente legal falando como que foi a sua reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, beleza? A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.